Uma Distribuição Imagem Filmes O Visitante Mulher Desaparecida Informações sobre o desaparecimento de Marion Jordan Que sumiu de sua casa há dois dias Com isso, a polícia pretende trabalhar A polícia não tem pistas concretas sobre o paradeiro da mulher de 28 anos E está reunindo voluntários nas cidades vicinas para ajudar na luz O marido dela foi o último apelo a 4 minutos A busca por Marion Jordan terminou hoje em tragédia Jovem de 28 anos, esposa de um pastor, foi encontrada morta, assassinada No que a polícia considera ser um ritual saltário Positivo na escuta Na escuta, ok? Coloca o câmbio Sei lá, não há como não se perguntar Se acontece uma coisa assim em Antioquia Pode acontecer em qualquer lugar É como se nenhum de nós estivesse a salvo Enquanto a polícia de Antioquia prossegue com as investigações Perguntas acerca do brutal assassinato continuam sem resposta Hoje, as autoridades organizaram uma coletiva de imprensa Pastor de Antioquia deixa a igreja A gente madera informações que possam ajudar no caso Até agora não houve comentários Uma coisa dessas acontece na nossa cidade Justo com a esposa de um pastor Moradores locais perguntam Nossa cidade é segura? É inacreditável Sei lá, não dá pra acreditar Não se tem como tirar conclusões de algo assim, não é? Mulher desaparecida Mulher desaparecida e encontrada morta Pastor de Antioquia deixa a igreja Esposa de pastor assassinada A polícia de Antioquia Assassinato sem solução E as investigações continuarão Eles admitem que sem suspeitos e pistas insuficientes As chances de resolver o caso são mínimas O que deixa a população de Antioquia cheia de dúvidas Versão brasileira Centauro Três anos depois Sinto muito, fiz o que pude por seu cachorro Agora só podemos minimizar seu sofrimento, mas não curá-lo Não pode fazer mais nada Se tivéssemos descoberto antes E aí, amigão? Max Aguenta firme, Max Oi, amor Oi, amor Oi, amor Bem-vindo a Antioquia Nossa Senhora Oi, Darlene E aí, conseguiu? É, consegui Pediram meu ajeito em Belmont Eu tive que ir até Butler Rápido, essa festa aqui tá devagar Relaxa, eu tô chegando O que foi isso? Eu não sei Acho que o rádio ficou maluco O que foi isso? O que foi? O que foi? Alô? Não tenha medo. Você está seguro. Eu estou morto. Você deve voltar. Para onde? Deve avisá-los que ele está chegando. Calma, garoto. Não se mova. Onde está o Maicon? Onde está o meu filho? Onde está o Maicon? Onde está o meu filho? Que ele esteja bem, meu Deus! Onde está o meu filho? Onde está o meu filho? Eu bati na árvore. Depois tudo ficou escuro. Parecia um outro mundo. Depois eu vi um anjo. Michael, você está bem? Estou bem. Estou bem. Nem um arranhão. Nunca vi nada parecido. Era para ele estar morto. Não consigo entender como ele conseguiu o Brett. Que cheiro é esse? Parece que alguém comprou cerveja. Vocês estavam fazendo uma festa na igreja, Kyle? Parece que alguém estava. O que estava fazendo? Passei 20 anos enquanto chão da igreja. Sem faltar nenhum dia. É demais pedir algo em troca. Talvez, quem sabe, joelhos novos. Um milagre. Depois de tudo que fiz pelo senhor. Tem você. Tem você. Tem você. Tem você. Tietê-o. Ele está chegando Eu só toquei nas lágrimas e logo em seguida senti um raio descendo pela minha coluna Por isso eu quero dizer aos seus leitores que Deus faz milagres Eu sei disso porque eu fui curado O relator Arnold Ramirez tocou o crucifixo e testemunhou o milagre Com quem Michael disse que esse anjo se parecia? Com o João Batista, o profeta do Velho Testamento Não se sabe, é um milagre Homens misteriosos apareceram no local do acidente Sobe do motel Dillard Motel Dillard Me disseram que alguém viu o rosto de Jesus Messias do motel Dillard Alguém viu alguma coisa no motel Dillard? Eu mesmo fui até lá e tirei esta foto de Jesus É possível vê-lo bem aqui, os olhos e aqui o nariz Consegue ver a boca bem aqui? Eu acredito Agora me diz, não se parece mesmo com Jesus? Eu acredito! Eu acredito! Tchau, amigão Tchau, amigão Tchau, amigão Amém. Eu não vou com você, Caio. O culto acabou faz tempo, Travis. E a hora do almoço também. Você já está no happy hour. O que é isso? Acho que sabe que todos na cidade só falam de uma coisa. São boatos. Café? É instantâneo. Não. As pessoas só enxergam o que elas querem. Milagres, como a fé, são psicomáticos. Eu não concordo. O que me restava de fé e otimismo morreu hoje de manhã. Max. Eu sinto muito, Travis. Sei o quanto significava para vocês. Não sabemos por que o mal acontece com pessoas de bem. Nem sempre entendemos os planos dele. Eu dispenso os clichês, Caio. Olha, Travis, vim até aqui para lhe dizer que os ministros vão se reunir esta noite na igreja. Eu gostaria que fosse. Eu não sou mais pastor, lembra? Mas gostaria que estivesse lá. O seu ceticismo trará um equilíbrio saudável. Pego você às seis. Ouviu alguma coisa que eu disse? Eu ouvi muito bem. É, eu ouviu. Eu ouviu. Eu ouviu. É, eu ouviu. Como é que foi isso? O que é que foi? Como é que pode, Max? O que foi que eu fiz? Max Meu garoto É isso aí, amigão O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Olá Oi Oi Nos conhecemos ontem à noite Eu me lembro Olha, eu pretendo te pagar pelos danos Mas se você facilitasse a forma de pagamento Eu acabei de me mudar e comecei um negócio novo De São Francisco Isso Eu não estou preocupado com a van Eu vim até aqui para lhe pedir que trouxesse Michael na reunião hoje à noite na igreja católica Nossa Senhora dos Campos Por quê? Bem, nesta reportagem, o policial Smalls diz que Michael viu algo extraordinário Gostaríamos de ter mais detalhes sobre o caso Me desculpe, mas não sou almoço do tipo que vai à igreja Então, talvez não goste disso, mas... Enfim, eu lhe trouxe um presente de boas vendas Uma bíblia, talvez seja útil você Ela me traz conforto nas horas difíceis Talvez a veja hoje à noite Então, o padre disse O que fazemos com o nosso dinheiro é jogá-lo para o alto O que Deus quer, ele pega O que volta é nosso Muito bem, todos nós conhecemos a história de Arnold E vimos a foto do que restou da van da igreja Mas o que mais nós temos? Caio, você disse que membros da sua igreja viram algo no céu Não é mesmo? É isso Alguns dizem que viram nuvens com a forma de Jesus Outros viram cães, gatos e o coelho da Páscoa Que coisa, hein? Vamos rezar por desnubrados Um dos membros da minha igreja disse que viu três anjos andando sobre a água enquanto pescava Ele disse que nunca pescou tantos peixes em toda a sua vida E você acredita? Bem, o dízimo dele é o mais generoso da igreja Bem, na minha opinião, todos esses acontecimentos não passam de manifestações demoníacas É claro Os pentecostais sempre enxergam demônios em tudo E um batista nem levando uma pancada na cabeça Demônios não curam, Caio Esse é o problema com vocês, fundamentalistas Levam a Bíblia muito ao pé da letra Não julgueis para que não sejais julgados Vejam bem, eu não estou julgando ninguém Só estou tentando por ordem Eu só estou Eu não estou julgando ninguém Gente, por favor, calma Michael, olha a água para mim, por favor Michael 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 Você vai para a igreja? Entra Eu também vou para lá Minha esposa me obrigou Ela tem essa ideia estranha na cabeça de que vai me fazer bem Vai saber, né? Sou o Brett Hancock Eu acho que nunca te vi por essas bandas antes Ele está chegando O que disse? Eu vou até lá e vou ser curada Não, eu gosto da sua cicatriz Ah, é que foi? É bosta Cala a boca É verdade, eu gosto Pode ver, cadeira, relaxa Travis O que você acha? Desculpe Eu não tenho nada a dizer Mas Travis Não faz mais parte do conselho Ele deixou a igreja Travis foi um dos membros fundadores deste conselho Respeito sua opinião, talvez mais do que a sua Desculpe, eu não tenho nada a dizer Travis, as pessoas querem uma resposta É só fazer o de costume Invente Eu testemunhei um milagre Perguntei ao Travis o que era preciso acontecer para que voltasse à igreja Ele disse o milagre O que foi isso? O que houve com a minha mão? Querida O que houve? As minhas cicatrizes sumiram Obrigada, Jesus Vejam A mão dela foi curada Darlene 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 O que foi? Eu toquei, estava chorando E agora as cicatrizes sumiram Você também pode ser curado Todos vocês podem ser curados O modo seja o vosso nome Obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Obrigada Obrigada, Jesus Michael, eu te disse para não sair de casa Para onde você foi? Eu fui na igreja Achei isso engraçado? Que tal o castigo por um mês? Ainda é engraçado? Ele está chegando O que você tomou? O que foi, amigo? Algum problema? Eu me enso Achei Eu soube Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está aí, Travis. Corredor 2. Altura dos olhos. Apresse-se, cara. Estou fechando cedo hoje. Acho que vou até aquela igreja milagrosa. Talvez eu tenha sorte... Fechado. Aqui. Deixe-me ajudá-lo. Acho que não precisa mais disso. Sua altura dos olhos. O que foi, Matt? O que aconteceu? Veja só. Veja. Nem pude lhe agradecer. Agradeço a quem? Mãe. 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 Será que alguém pode me ajudar? O homem a tocou e ela caiu. Quem a tocou, Jim? Para com isso, mãe. Ali, ele saiu pela porta. Onde ela está? Onde ela está? Está tudo bem, querida? O que aconteceu? Era como assim? Foi como um choque de eletricidade. Correndo por todo o corpo. Foi isso que eu senti quando aconteceu comigo. Quem fez isso? De quem você está falando? Bem, eu não sei quem é ele. Mas você parecia com a... Com o quê? Com Jesus. Que Jesus que nada. O nome dele é Brandon Nichols. O Brandon derrubou ela como um saco de batatas. Capu! Que nem nos filmes de Kung Fu. Ele é seu conhecido? É, ele roubou meu emprego na fazenda da senhora Macon. A bruxa me demitiu e contratou ele depois de tudo que eu fiz por ela. Ele estava atravessando a rua e eu vim atrás até aqui para discutir com ele. Eu não gosto de ninguém mexendo com a minha mulher. Eu vou atrás dele. Vou com o senhor, xerife. Opa, opa, opa. Eu posso ir, pai. Para, para, para. Espera. Deixa eu fazer o meu trabalho. A última coisa que eu preciso é de um bando de gente doida atrás de mim, como Carolas atrás de um santo milagroso de meia tigela. Querida, mas que coisa? Será que dá para me deixar trabalhar em paz? Não precisa gritar comigo, porque Nancy e Travis podem ir. Eu represento o conselho de clérigos. Não é verdade, papai, ele nem é mais pastor. Xerife, se não me deixar ir, será a manchete de amanhã por censurar a imprensa. Chega de papo, tá bom? Só vão comigo, Travis e Nancy. E eu não quero mais falar sobre isso. Entra no carro, entra no carro. Ele vai conseguir meu emprego de volta? Essa mulher ainda acaba com ele. Xerife. Olá, Xerife. Senhora Maycock. Como vai hoje? Tudo bem. Bom. A senhora conhece um tal de Brandon? Nichols. Ah, sim, claro. Ele está no celeiro. É o sol nasce e ele já está trabalhando. Ei, Brandon, visita para você. Oi. Você é Brandon Nichols? É, sou eu. Estive na loja do Matt há 20 minutos? Sim, estava. Como está sua esposa? Ela está bem? Está. Mas não sei quanto a você depois de deixar o local do acidente. Acidente? É. Ela caiu depois que você a tocou. Pensei que sua mulher tivesse a fama de ser possuída por espíritos malignos regularmente. Tem, sim. Mas como você sabe dessa fama, moleque? E como sabe o nome dela? Bom, eu observo as pessoas de perto e tiro minhas conclusões. Ouviu alguma coisa sobre homens misteriosos que estão aparecendo por aqui? Eles não são perigosos. Disseram coisas às pessoas. Inclusive a mim. E eu levei um susto danado. Alguma coisa sobre a chegada de alguém importante. Era sobre você? Acho que terá que perguntar a eles. Quem quer limonada? O Brandon está me ajudando muito, com certeza. Não é igual aquele molengo imprestável do Nevin Sorrell. Pronto, tudo bem. Somos todos filhos de Deus. Oh, certo ele é. Oh, Brandon, tem o dom da palavra. Ele até vai organizar um daqueles cultos da moda antiga bem aqui no celeiro. Você acredita que tem uma mensagem para as pessoas? Bom, por que não vem assistir? Seja você o juiz. Eu acho que esses fofoqueiros de plantão que se acham religiosos precisam de um bom e velho culto cheio de agitação e cantoria. Amém. Tranque tudo aqui quando terminar. Tá bom. Você pretende publicar algum anúncio do seu culto no nosso jornal? Olha, eu acredito mais no boca a boca. Mas com seus conhecimentos jornalísticos, talvez devesse ser minha assessora. É sério. Você pode conversar com pessoas interessantes de toda parte. Muito melhor que passar noites solitárias em solitárias salas de bate-papo da internet. Bradley. Sobre o seu tumor no cérebro. Ele está piorando, não está? Eu disse para o meu médico não comentar nada. 50% de chances de sobreviver. Mesmo depois da operação. Mas você nunca gostou de correr riscos, não é? Então, continua disfarçando a dor com analgésicos de farmácia. Aumentando o buraco no seu estômago. Eu posso fazer o problema desaparecer para sempre. Olha. Isso não é nada perto de trazer um ente amado de volta à vida. Travis, eu posso ajudá-lo. Você só precisa pedir. Como sabe o meu nome? Se tiver coração aberto, tudo pode acontecer. Bom, acho que nem todos estão prontos. Com licença, preciso voltar ao trabalho. Que coisa incrível. Minha cabeça parou de doer. Minha cabeça parou de doer. O que é que você quer? Travis, você tem certeza de que está pronto para isso? Vai ficar bem? Me avisa se precisar de alguma coisa. Merian Jordan, atestado de óbito. Merian Jordan, atestado de óbito. Merian Jordan, atestado de óbito. A CIDADE NO BRASIL Eu pedi ao xerife uma cópia do relatório do acidente de Michael Elliott. Meu nome é Morgan, sou a mãe dele. Certo, sim. O Brett já foi pra casa, mas... talvez esteja na mesa. Como está sendo? É difícil começar em uma cidade nova, não é? Eu que o digo. Mas eu vou te dizer, eu fico feliz que está aqui. Oi. Travis, não é? Você levou seu cachorro na clínica. Meu nome é Morgan, a veterinária. Eu sinto não ter ajudado mais o seu cachorro. O Mac está ótimo. Sério? Ele tinha raiva em estado avançado. Melhorou depois que eu enterrei ele. Aqui está o seu relatório. Estava na mesa do Brett, embaixo do caderno de esportes. Ele é muito bagunceiro. Obrigada. Gosta de boliche? Como é que é? Boliche. Organizamos uma noite nos solteiros, todas as quartas, no boliche da cidade. Eu estava pensando... Eu queria saber se... Bem, o que eu quero dizer é que... É ótimo conhecer novas pessoas quando você é novo na cidade. É bem divertido. É muito legal. É, bom. Quartas. Pode ser. Vou pensar no assunto. É, pense no assunto. Michael está bem? Ele está bem. Na verdade, eu tenho que resolver isto aqui. Então, muito obrigada. Se precisar de alguma coisa, meu nome é Tommy Smalls. Tá legal. Obrigada. Não por isso. Desculpa. Posso... te perguntar uma coisa. Olha isso aqui. Você conhece este homem? Estou perguntando por que eu não vejo muito a cidade. Talvez você tenha visto. Eu... Olha, eu sou nova na cidade, então... Eu não sei se sou a melhor pessoa para ajudar. Conhece ele. Não, eu não conheço ele. Ele se parece um pouco com o doido que eu costumava sair. Ele esteve perto lá de casa hoje. Quando o Max voltou da sepultura. Duas vezes. Depois me lembrei que eu já tinha visto ele antes. E tinha mesmo ele. Ele estava no meio da multidão... Quando acharam o corpo da minha esposa. Sinto muito. O seu cachorro voltou da sepultura duas vezes? Não, não, não. O homem loiro esteve na minha casa duas vezes. Na primeira vez com dois homens e depois sozinho. Depois ele estava na fazenda da senhora Macon... com esse tal de Brandon Nichols... que sabe tudo sobre mim e sobre todo mundo. Estranho. Esquisito. Preciso de uma câmera digital. Epa, epa, desculpa, senhora, desculpa. Não são permitidas as câmeras. Pode pegá-la com a saída. Tudo bem. Vamos, 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 vamos. Pode entrar, hein? Ah, olha. Como é que vai, mate? So what? Que bom, legal. Olá, povo de Antioquia. Meu nome é Brandon Nichols. Deus, seu jorotão! Aleluia! Obrigado. Proibido o câmera. Agora, eu sei que a maioria está aqui... por causa de alguns acontecimentos... milagrosos em toda a cidade. E vocês querem respostas? Bom, vieram ao lugar certo. Assim que ele começar a falar em alguma língua estranha, a gente vai embora. Michael! Michael! Todos os milagres são possíveis se vocês acreditarem... Eu acredito! Aleluia! O futuro reserva algo muito bom para todos vocês. Vocês só precisam abrir seu coração e ter fé. Louvado! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Poderia se levantar um pouco? Não tema, eu não vou machucá-lo. A quanto tempo usa estes óculos? Estes óculos eu uso há uns 40 anos. 40 anos? O que você diria se eu dissesse que não precisa mais deles? Loucura! Está certo. Eu sou louco. O que você está fazendo? Eu preciso deles. Não mais. Eu posso ver. Ele está vindo. Eu posso ver. Ele está vindo. Eu posso ver. Hoje eu venho cá e o Sherman vem ali. Eu posso ver. A nova veterinária é o fundo. E lá está Travis Jordan. Eu posso ver. Eu posso ver. Eu posso ver. Aleluia! É um milagre. O que é isso? Brett, o que você está fazendo? Não pode tirar fotos aqui. Escuta aqui. Tem alguma coisa errada com esse tal de Brandon e esse cara louro, tá legal? Algo estava errado com minha cabeça. Mas agora está tudo bem. Você lembra quando encontrou o corpo da Marion no lago? E daí? Olha isso. Olha. O amiguinho do Brandon. Bem aqui. Na cena do crime. Onde? Aí perto da ambulância. Algo está errado é com a sua cabeça. Ele estava aqui. Eu não sei do que você está falando. Mas eu sei que esta foto pertence ao departamento de polícia. Como você conseguiu? O que nós temos? Oh, oh! Travis. Não tem um medo. Travis. Milagres existem. Basta pedir. Vocês merecem o melhor. Todos os milagres são possíveis. Você viu. Lembra que tinha um homem aqui? Querem saber? Nós podemos ser curados. Diz para ele que eu não estou inventando. Espera aí, Brett. Diz para ele que eu não estou ficando louco. Diz que você viu este homem aqui. Que ele estava na foto. Diz. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora, voltem para casa. E contem aos amigos o que viram hoje. Alguma pergunta? Kyle? Eu gosto dele. Tem convicções. Dá para aprender uma ou duas coisas com ele. Eu não sou seu inimigo. Bem, tudo depende de quem você pensa que é. Quem pensa que eu sou? Sei que você não é Jesus Cristo. E todos vocês sabem o que ele está insinuando. Mas Jesus disse ao ressuscitar que se voltasse, ele surgiria no céu e todos o veriam. Mas nós o vimos no céu. Nós o vimos nas nuvens. Não foi? Sim, Jesus seja louvado. Aleluia. Sim. Aleluia. Aleluia. Acreditamos. Jesus morreu há dois mil anos pregado na cruz. Onde estão as suas cicatrizes, Brandon? Jesus Cristo! Jesus! Louvado seja! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Ele é o Senhor! Jesus! Ele voltou! Jesus! Escolhe! Escolhe o braço deles! Eu preciso focá-lo! Forte mesmo! Vamos! Foquem neles! Acredito! Eu não acredito! Não acredito! Isso está ficando estranho. Vamos para casa. Como seja! Só quero ajudá-lo. Por favor, Michael. Eu não entendo tudo isso, mas parece errado. Você precisa acreditar. Tá legal. Chega, Michael. Vamos embora. Agora! Agora! Não! Michael, chega! Não! Não! Aleluia! Aleluia! Nosso Senhor! Obrigado! Aleluia! 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 Ele está aqui. Ele chegou mesmo. E o Senhor disse que falsos profetas surgiriam e realizariam grandes milagres para enganar até mesmo o povo de Deus, se possível. O Caio, me deu o seu endereço. Eu convidaria para entrar. Convide-me. Aquela foto que você mostrou no celeiro... era a mesma de antes? Exatamente a mesma? Era. Eu o vi no celeiro. Também vi. O que está acontecendo? Eu não sei. Está tudo bem? Meu filho está com o Brandon e não quer voltar para casa. Briguei na justiça com o pai dele pela guarda, mas não sei como lutar contra isso. Max? 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 Como é que saltaria do carro, se me ouvisse? Vai ver que ele está preso Cu, esta cidade estava perdida em sofrimento quando aqui cheguei Na escuridão, há muita carência esperando ser suprida Quando o sopro da vida eterna chegar e com ele a cura, como receberão? Com fé? Com amor no coração? Max! Nossa! Esta noite esqueçam do passado Sua nova vida começa agora Departamento de Polícia de Antioquia Tudo bem, agora tenho um encontro com o Tommy Obrigada O último registro do carro é do ferro velho do Abe Há um lake sem número na lista São duas horas de viagem Vamos lá então Veio para cá por quê? O Michael estava arrumando confusão na escola Eu me mudei para cá, atrás de um lugar seguro Que escolha Você se mudou tentando proteger seu filho Há três anos Encontraram o corpo da minha esposa Foi assassinada Você sabe quem foi? Nenhum suspeito, nenhuma pista Tiago disse Meus irmãos Aceitai com grande perseverança E alegria a passagem por várias provações Vocês não acreditam em nada disso, não é? Meu amor, fica com isso Tá bom É pra você Eu nunca mais voltei Então você culpa a Deus? Agora não Eu não posso culpar uma coisa Em que não acredito Ferro velho do Abe Oi Oi Como é que vai? Você é o Abe? Gasper, sai daí Gasper Sai Sai, pulgredo do inferno Fica quieto O que vocês querem? Tá fechado Ah Bom Fica longe daqui, animal Sai de cima do carro Não é pra ficar aí Tá procurando peças? Não, a gente tá atrás de informações sobre uma picape antiga É um jipe Tá todo enferrujado O último registro tava no seu nome Tem uma foto Tá bem aqui Se não parar de latir Eu te dou um tiro Sua besta Olha, eu compro toneladas de ferro velho Não consigo me lembrar de todos Você é da polícia? Não, na verdade Eu sou veterinária Eu acho que o Gasper Deveria ser examinado Essa tosse e secreção Indicam que ele está com algum parasita Alguns antibióticos Ele ficará ótimo É, era meu Alguém a roubou uns anos atrás Eu nunca prestei queixa Não valia a ligação Opa, opa, peraí Por que o Harry Johnson tá na foto? Esse aí é Brandon Nichols Não, não Eu conheço o Brandon Nichols E esse não é ele O Harry Johnson Tem certeza? Tenho Os dois trabalharam pra mim Brandon primeiro Depois o Harry Apareceu logo depois Do desaparecimento do Brandon Acho que uns Uns seis anos atrás Como assim desapareceu? É, o Brandon pegou seu pagamento um dia E caiu fora E eu nunca mais vi o sujeito E esse tal Harry Johnson? Olha, parecia um cara legal Dei pra ele o emprego do Brandon Mas então o Harry também foi embora É o que eu digo Essa molecada simplesmente vai embora Sem dizer tchau Sabe onde ele morava? Sim, em algum lugar nos arredores de St. Regis Você quer saber? Eu acho que eu tenho endereço em alguma gaveta Não ultrapasse Bom, não se parece muito com um lar Não, não se parece muito com um lar Conservado, não? Não, não se parece muito com um lar Cheiro forte de tinta Um exemplar antigo do Jornal da Cidade Motel Dillard, é o mesmo anúncio A parede tá coberta com eles Veja isso Assustador O que é que foi? Quem tá aí? Oi! 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 Ai! Sabe o que parece? O túmulo é velho, mas foi remexido há pouco tempo. Tudo bem, eu tenho fingido ser forte, mas eu... Vamos embora daqui. Por que alguém cavaria num túmulo? Tudo o que eu sei é que o Brandon não está sendo honesto com a identidade dele. Quer que eu te deixe na sua casa? Vamos até a fazenda. Acho que a gente lhe vai parar. Não. Quando um oficial da lei dá um sinal, quer dizer que você deve parar o carro assim que possível. E não parou por quê? Eu não te vi, desculpa. Tá cego? O que é isso? Hã? Ô, Bêbado. O que? Acho que beber um pouco demais, não é? Eu quero que você ande em linha reta. Vamos lá. Linha reta. Eu quero que você ande em linha reta. Linha reta. Para com isso. Tá louco? Pare. O que é de errado com você? Não há nada de errado comigo, senhora. Minha cabeça estava mal. E agora está bem. Brandon me mandou atrás de vocês. Ele quer vê-los. Eu estou aqui. Ele está ocupado. Só leva um minuto. Eu me lembro de você. Há três anos, no lago da cidade. Sinceramente, nunca estive lá, senhora. Oi, Travis. Olá. Eu estava lá em cima gravando uma entrevista com o Brandon. Pode me dizer onde está meu filho, Michael Elliot? Ele está por aí. Cadê a senhora Macon? Está se recuperando de um derrame. E podemos vê-la? Não há nada com o que se preocupar. Brandon está tomando conta dela pessoalmente. Travis, ele quer ver você. Sozinho. Há. E, há. Você pode esperar. Por que não posso ver a Sra. Meiko? Ela está se recuperando. Você não é especialista em curas milagrosas? Ela ficará bem. Não é tão teimosa quanto alguns. Você quer vinho? É importado da Alsácia. Não, valeu, Herbie. Importado de St. Regis? Ah... Tenho certeza que você concorda que Brandon Nichols é um nome artístico muito melhor que Herb Johnson, não acha? Cadê o verdadeiro Brandon Nichols? Não sei. Por que não procura nas páginas amarelas? Eu vou chamar a Polícia Federal para te investigar, palhaço. Você não é Brandon Nichols e não é o Messias. Por que eu saiba, você e Deus não estamos conversando, não é, Travis? Eu quero meu cachorro de volta agora, antes que eu... O quê? O quê? Antes que chame as autoridades? As autoridades não podem ajudar. Na realidade, as autoridades só podem piorar as coisas. 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 Max? Diga-me. Eu sei como é perder a fé. Ser abandonado... Deixado na hora em que mais precisa. Fé e esperança, transformando-se em dor e sofrimento. Está falando do quê? Somos ambos vítimas do mal. Um mal imperdoável. Esse Deus do amor que deixa que aconteça isso com aqueles que ele supostamente ama. Quem é você? Brandon, Herb, Justin, Travis. Eu posso ajudá-lo. Só precisa dizer sim. Eu ainda não estou pronto. E eu acho que algumas dores nunca vão embora. Travis, há muita maldade nesta cidade. Não sou eu. Só quero ajudar. Travis está te esperando. Lá fora. Eu acabei de ver o Max. Não, cuidado. Eles deram alguma coisa para ele. Ele está agindo como o Brett. Eu não saio daqui sem ele. E eu não saio sem meu filho, tá bom? E outra coisa, eu vi coisas bem estranhas num dos quartos. Era arame farpado, tinha formão, coisas que sentem muito esquisito. O Brandon está envolvido na morte da Mary. Eu sei. Eu sinto. Socorro, socorro. Por favor, me ajude. Não deixem que ele me pegue. Não deixem que ele me pegue. Deixa eu examiná-la. Ah, temos que levá-la para um hospital. Não, deixa que ele me pegue. Tá bom. Só não deixem que ele me pegue. Por favor, não deixem. Vamos embora. Irmãos e irmãs, eu sinto informar que hoje não haverá culto. Eu sinto muito. Mas como assim? Por mais não. Voltem amanhã. Os manteremos avisados. O quê? O Brandon gostaria de vê-lo. O Brandon disse que guardava uma coisa especial para mim. Sim, mas as coisas que ele queria que eu fizesse não eram amor. Talvez eu devesse ter dito sim. Agora minhas cicatrizes estão voltando. Não pare. Fica frio, a gente não vai parar. Não deixe que ele pare. Eu não quero voltar. Não pare. Você tem um celular aí? Tem. Liga para o hospital e diz que a gente está chegando. Tem. O que houve? Ela foi atacada. Vamos chamar a polícia? Já estamos chegando. Ficou maluco? Travis, o que você está fazendo? Está bem? Pai. Você está bem, querida? Tudo bem? O que aconteceu? Foi o Brandon. Ela disse não para ele. Vamos levá-la para ele. Eu não consigo andar. Não consigo. Calma. Onde está o Brandon? Eu vou chamar ele aqui. Me ajude. Me ajude. Onde está o Brandon? Está em toda parte. O Brandon? O Brandon está aí? Ei, onde está o Brandon? Eu vou chamar ele aqui. O Brandon está agora. O Brandon está aqui. O Brandon está aqui. O que eu estou? O Brandon está aqui. No! O que parece ser ruim, mas são apenas machucados superficiais. Darlene vai ficar bem. Pobre menina. Escuta. Se eu... quisesse ler o que está escrito, por baixo da tinta, dá para fazer isso com um raio-x? Um raio-x normal não funcionaria. Se tiver metal na tinta de impressão, a tomografia pode funcionar. Calma. Por favor. A chave. Morgan. Pai, minhas cicatrizes estão piorando. Eu prometo, querida. Brandon não vai escapar dessa. Por quê? Está tudo bem. Por quê? O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? O que for, meu amor? Ele não me escolhe. Está falando do quê? Brandon, por que ele não me escolhe? Ele não me escolhe. Ele não me ama. Por que ele não me escolhe? Por que ele não me escolhe? Eu não sou bonito bastante. É porque eu sou velha. Eu sou velha demais. Não, eu não consigo tirar essas vozes da minha cabeça. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Responda. 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 Brandon mandou até aqui, não foi? Mandou. Me responda. Pai. Me responda. Sprat. O que você está falando? Deixa minha família em paz. Está ouvindo? Deixa minha família em paz. Sai da minha casa. Deixa a gente em paz. Está ouvindo? Sai da minha casa agora. Sai. Pare. Narin. Rápido, se esconda. Se esconda. Venha. Aqui. Aqui. Dê pressa. Dê pressa. Aqui. Quem se foi? Quem se foi? O cara loiro. Amigo do Brandon. Não viram ele? Não, querido. Não vimos ninguém. Está tudo na sua cabeça. Está tudo na sua cabeça, querido. Está tudo bem. Vem embora. Vem embora. Vem embora da minha família. Vem embora. Vem embora. Deixa minha família em paz. Isso. Um pouco mais para baixo. Agora para a esquerda. Isso, isso, isso mesmo. Você sabe o que está fazendo? Relaxa, o Cal. Deixa eu usar a tomografia à noite nos meus cães e gatos. Vamos. 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 Me ajude, me ajude, por favor. Me ajude. Eu não vou conseguir viver se não puder andar de novo. Brandon precisa descansar. Me cure. Por favor, por favor, por favor. Não sei se consigo viver se não puder andar, Brandon. Me cure. Me cure. Me cure. Quer saber? Você não pode dizer que me ama no domingo e me esquecer na segunda. Eu não, Brandon. Eu não esqueci de você, Brandon. Não, eu te amo. Eu te amo, Brandon. É verdade, é. Você me ama? Você me ama? Por favor, me cure. Quer ser curado? Sim, sim, eu quero. Eu quero. Você me ama? Sim, Brandon, eu amo. Eu amo muito você. Eu amo, eu juro. Brandon Nichols! Eu te amo. Eu te amo. Obrigado, eu te amo. O que fez com a minha família? Deixa a gente em paz. Brett, eu não fiz nada. Além de amar você e sua família. Você não ama a minha família. Você mandou o seu capanga até a minha casa e eu o vi. Eu sei. Eu não estou louco. Eu mandei um mensageiro para que você não se esquecesse de mim. Eu não esqueci. Ah, esqueceu. Esqueceu, sim. Meu tumor voltou, não foi? Foi. Eu sinto dizer que sim. Maior do que antes. Brett, eu lhe mostrei o caminho. Mas você se desviou. Eu posso ajudar você e sua família para sempre. Você só precisa pedir. Concorda? Então diga. Diga. Vamos, sove-se. Diga. Vamos, diga. Por favor. Me ajude. Me ajude. Tenho um servicinho para você. Já acabou? Quase. Eu já tenho a data. Reverendo Cantwell, acusado de abuso infantil. 1990. Quinze anos atrás. Reverendo Cantwell, acusado de abuso infantil. É aquele pastor maluco que abusava de seu filho? Justin. Fui o professor dele no acampamento da igreja. O Cantwell tirou ele da minha sala. O mandado de prisão foi expedido para o reverendo Cantwell. No momento, ele está foragido. O Cantwell e o Justin deixaram Antioquia. Depois que o serviço social começou a investigar. O que? Travis. Onde você está indo? Ei! Tem jeito de pesquisar? Escrituras de propriedades em St. Regis? Você acha que Cantwell se escondeu lá, na cabana? É um bom esconderijo. Pode ser. Espera aí. O que vamos fazer agora? Eu vou buscar o Max. Travis, meu filho está lá. E não há nada que eu não faça para tirá-lo de lá. Mas precisamos de ajuda. Temos que avisar as autoridades. Autoridades? Já fiz isso antes. É? Michael! Michael! Mãe! Eu o encontrei no caminho voltando para a cidade. Ele me contou coisas estranhas sobre Brandon Nichols. Estavam cavando um buraco no rancho da senhora Macon. Perto do aterro. E eles enterraram uma caixa. Parecia que era um caixão. Alguém viu a senhora Macon nos últimos dias? Pode mostrar onde estavam cavando? Não, e eu não vou deixar ele voltar lá. Aqui. Dá para desenhar um mapa? Aham. O que há de errado, Michael? Ah! 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 Jesus disse, saia deste corpo, espírito maligno. Ah! 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 E o espirito maligno deixou o corpo. O que é isso? Coitado, eles estão saindo no chão. Brandon não está curando as pessoas. Ele está possuindo elas. Os demônios não podem ficar onde não são bem-vindos e não podem entrar onde não são aceitos. Este é o lugar. Sabe o que temos tem que fazer essa tua coisa? É. Nadir. Muita é a senhora, Macon. Ferro velho do Abe. É o verdadeiro Brandon Nichols. Há mais ossos aqui embaixo. Morto da mesma forma. Ernest. É Ernest Campbell. Reverendo Cantwell. Nossa, faz tempo que não escuto esse nome. Alguém cobriu uma parede com artigos de jornal sobre Cantwell na cabaninha em Regis. E eu acho que esse caixão veio de lá. Soube que sua congregação morria de medo dele. Reverendo Cantwell. Ele é acusado de abuso infantil e fugiu da cidade. Não foi julgado. 13 de maio. Hoje, faz nove anos que ele morreu. Brandon Nichols desapareceu. Minha esposa foi assassinada. Tudo dia 13 de maio. A cada três anos. Vai ter outro assassinato. A senhora, Macon. E antes da meia-noite? Que horas são? 11 e 15. Invasão de propriedade é um crime grave, Travis. Destruição de propriedade privada? Eu o conheço, Brett. Você não quer me matar. Eu preciso. Deus lhe deu livre arbítrio. Não. Você pode renunciar ao mal, Brandon, qualquer um. Você não quer me matar. Vem cá, Brett. O poder de cura é apenas ilusão. E Jesus disse, Saia deste corpo espiritualmente. Tome o Travis. A gente vai para a fazenda da senhora Macon. Vai para lá também. Desculpa, mãe. Tudo bem. O que você está fazendo? Estou pesquisando algumas propriedades. Filho. Eu cometi um erro. Nos mudando para cá e tudo aquilo com seu pai. Me desculpe. Mas você sabe, eu tentei ser legal. Ser sua amiga e... Vou te dizer, todas as noites eu fico sentada, olhando o relógio, vigiando a porta. Esperando você voltar para casa. Mas eu voltei para casa. É verdade. Eu te amo, Mike. Eu te amo. Eu também te amo, mãe. Onde está? Travis, o que está acontecendo? A gente acabou de encontrar dois corpos enterrados no aterro da senhora Macon. São onze e quarenta e cinco. Você está bem? Estou. Oh, mas você está. Morram ratos. Escória. Se tirarem as minhas pernas, eu mato vocês. Fiquem abaixados. Matt, cai. Cadê a outra água? Tio Brandon está lá dentro. Eu vou entrar. Eu tenho contas acertar. Matt! Matt! Pare de atirar em novo. Vocês vão morrer. Eu vou morrer. Hum, está gostoso. Você cozinha bem. Sabe, mãe, se o mal existe, então o bem também deve existir. Tem alguém lá fora. Tranca a porta. Eu faço a janela. Matt, pare de atirar. Só queremos saber se todos estão bem. Todos estão bem. Eu estou bem. Pega isso. Brett, mas o que está acontecendo? É a senhora Maycock. Ela está em apuros. Venham me pegar, seus malditos! Como está a senhora Maycock? Estão todos bem. Minhas pernas estão bem. Fala. Tem alguém lá fora. Bora, malditos, chato. Desgraçado. Pesquisei umas coisas. Eu era dono da cabana em Sam Reyes. Não é mais. Eu já estou indo. Morgan está com problemas. Tenha cuidado. Minha ajuda aqui. Brett, está vendo ela? Não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Depois de todos esses anos de yoga e meditação, nunca vi um anjo de carne e osso. Você não é nenhum anjo. Não exatamente. Não sabe que pode se machucar com objetos cortantes. Não, 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 não. Não, 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 não. Veremos mais tarde. Sou eu, eu tô aqui fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi? O que foi? Ele me machuca. Machuca como? E o que você fez a respeito? Hein? O que você fez? Eu chamei as autoridades. As autoridades foram lá em casa e só ficaram 15 minutos. O meu pai era um cara estranho, fanático fundamentalista, maníaco depressivo, combinação muito, muito ruim. E quando ele descobriu que eu procurei você, um pastor de outra igreja? Nenhum filho do reverendo Cantwell procura a ajuda de um herético. Vem ser punido por seus pecados. Socorro! Ele achava que a crucificação me ensinaria uma lição. Olha aqui, Travis. Foi isto. Isto que a sua ajuda me rendeu. Você matou a minha esposa. As suas cicatrizes não te dão direito de matar ninguém. Está me ouvindo? Eu tinha 12 anos! Pegado, alma seca! Que escolha eu tinha, Travis? Você me diga! Justin, o Travis tentou te ajudar e não te feri. Não! Tarde demais! Tarde demais! Você sabia? Você sabia? Todos sabiam. Todos fingiam que não sabiam. Antioquia me abandonou! Deus! Te abandonou! Me ajude. Procurei ajuda no único lugar que eu podia. Eu fiz um pacto com o inimigo de Deus! Eu te odeio! Eu te odeio! Ele só fez uma exigência. Ele queria sangue. No extermínio de uma vida a cada três anos! O tempo está acabando. E meu chefe não gosta de quebra de contratos. Saia de perto da mesa. E meu chefe não gosta de quebra de contratos. Não! 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 Eu estou morrendo. E meu chefe não gosta de quebra de contratos. Não! 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 Eu quero que você sofra como eu sofri. Precisa se apressar. Não! Não! Me ajude. Eu estou morrendo. Me ajude. Me ajude. Não! Não! Escuta! A escuridão nunca cura! Cadê o seu Deus agora? Não! Não! Michael... Desamarra ela. Mãe, está tudo bem? Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Justin. Me escuta agora. Jesus é real. A sede. Vá para o inferno. Vá para o inferno. O Caio me deu... A Bíblia. É! A Bíblia. A Bíblia. O Caio me deu... Mat, o que está acontecendo aqui? Qual o problema com o cachorro? Mat? Aceitai com grande alegria e resignação A passagem por várias provações Justin Cantwell, o filho esquecido de Antioquia Sabei que a provação de vossa fé produz a perseverança E a perseverança torna a obra dele perfeita Para que sejam perfeitos e completos Para que em nada falte Bíblia Sagrada Música 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 Música